Pitada de Gastronomia, com o Istvan Vessel. Istvan Vessel! Opa! Você que até para arranjou aí, vou te contar, viu? É régua subindo. Esse barulho é maravilhoso, hein? Eu gostei. Essa regra deve ser muito pesada, porque para um bulldozer ter que levantar isso aqui, deve ser uma regra na cara. Não é um bulldozer, nem bulldozer, nem bulldog isso, meu Vessel. E aí, Vessel, parece que o prato de hoje é light, não é mesmo? Ah, super light. Vamos para a tradicional cozinha francesa. É um dos pratos, se você pegar aqueles restaurantes antigos do centro de São Paulo, aliás, do centro de muitos países, tem esse prato no cardápio, que é o tal do steak opoago. O steak opoago, o bife com molho de pimenta para a gente aqui, né? É uma receita tradicional francesa, muito boa, aliás, só ficou tradicional porque era muito boa, senão ela tinha desaparecido com o passar dos anos, né? E pode ser feito com várias carnes, eles fazem com filhomion, eu acho que com bifeante fica mais gostoso. O bifeante tem aquela gordurinha no meio, que dá ainda um sabor a mais do que o filhomion, que precisa do molho. O bifeante nem precisa, mas ele dá uma acrescentada muito boa no sabor desse prato. Então, é o seguinte, nós vamos pegar aqui umas quatro fatias de bifeante, não precisa ser muito pesada não, uns 250 gramas mais ou menos, para ele ficar mais gostoso, pegar mais o sabor do molho. Vamos primeiro pré-aquecer o forno a uns 100 graus, porque isso aqui no fim vai passar para o forno rapidinho. Então, aí nós vamos passar só o grosso, pimenta quebrada na carne, e pimenta quebrada, aquilo que a gente coloca no meio do pano, com um martelinho de carne, espalha bem. A pimenta quebrada, ele tem muito mais aroma e muito menos ardido que a moída, que é a pimenta em pó. Então, vamos pegar essa pimenta quebrada e o sol, passar na carne, aquecer bem uma frigideira pesada e vamos colocar a manteiga. Dá uma selada dos dois lados, dá o que? Uns dois, três minutos de cada lado e sempre fica a dica, tira a carne da geladeira meia hora antes. Ele vai perder o gelado e vai dar uma cor mais bonita por dentro, um tostado mais bonito por fora. E aí nós vamos colocar, depois de dois minutos de cada lado mais ou menos, a gente vai colocar essa carne no forno em cima de uma travessa. Esse forno a 100 graus vai manter a temperatura da carne, enquanto a gente rapidamente prepara o molho. Aí, para preparar o molho, nós vamos colocar caldo de carne na frigideira, fogo baixo, vamos limpar o fundo da frigideira e vamos deixar esse líquido reduzir mais ou menos para metade. Aí vamos juntar, bom, a receita francesa, né? Então, umas três, quatro colheres de conhaque, creme de leite, três, quatro de xícaras de creme de leite, fogo bem, bem baixinho e vamos colocar agora pimenta do reino verde. Pimenta do reino verde são uma colher de sopa de pimenta do reino grande, escorrida. Pimenta do reino verde, ele é a pimenta antes de ficar madura, não é uma variedade diferente. A pimenta do reino antes de ficar madura, ela é mais macia. Normalmente, ele é vendido dentro de um líquido à base de vinagre para conservação. Então, drena e uma colher de sopa dessa pimenta do reino verde vai também no molho, junto com o creme de leite, o conhaque e aquele caldo de carne reduzido que acabou tirando o fundo da panela. Aí a gente vai engrossar um pouquinho, uns quatro, cinco minutos mais ou menos, experimenta, vê como acerta o sal no molho, e aí retira a carne do forno, que nesses dois, três minutos que ele dourou na frigideira, dentro estava bem mal passado ainda. No forno, ele foi chegando a carne mais ao ponto. Lembrando, para quem gosta de coisa bem tecnológica, se pegar um termômetro e espetar no centro da carne, quando ele tiver 51, 52 graus, ele vai estar rosado, quase vermelho. Então, o ponto é, na verdade, nada mais do que uma temperatura. Então, como na hora de fritar ele deu uma tostada por fora e ficou muito cru no meio, nesse tempinho rápido no forno ele chegou a esses tais 51, 52 graus mais ou menos. Aí a gente vai colocar uma carne dessa que saiu do forno em cada prato e dividir esse molho em quatro e colocar por cima, não do lado, por cima da carne. Ele vai trazer uma suculência, óbvio, tem o creme de leite, tem a manteiga, tem o molho, o caldo de carne reduzido, vai trazer uma suculência para a carne. E a pimenta com carne, principalmente com carne que tem um pouco de gordura, a pimenta é fundamental, fica muito melhor. A pimenta fica melhor, o creme de leite fica melhor e a carne, obviamente, fica muito melhor. E o Eneg preparou até uma surpresa. Aparece aí, o Eneg, para a gente ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aparece na nossa... Está pensando o quê? Mas é muito bom. Não, steak au poivre é uma coisa maravilhosa, né? É claro, com a receita francesa, o Vessa não vai me punir se eu, eventualmente, voltasse, enquanto ele está fazendo esse steak au poivre, da basilicata com o pão italiano quente para poder colocar naquele molhinho. Eu sei que pode ser considerado uma violência, os franceses me perdoem, mas aquele pão quentinho é bom demais para dar uma chuchadinha naquele molho. Não, Vessel? Mas, Débora, o Eneg, pelo menos que a gente vê, ele deve estar na Suíça naquela temporada dele ainda. Então, pode falar na Basileia também, né? Sem dúvidas, ó. Está lá de terno, gravata nesse calor, já pediu o almoço, já daqui a pouco vai almoçar. Vessel, que delícia, então. Muito bem, a gente conversa, volta a conversar com os nossos ouvintes de São Paulo e também amanhã nesse mesmo horário. Ó, Vessel, ó você, ó. É isso aí. Então, Vessel, volta amanhã. Obrigado, beijo. Até amanhã, tchau. Tchau, Vessel. Tchau, Vessel.